Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Nesse vídeo aqui eu vou contar com vocês a minha experiência com esse aplicativo PlayUpTV Se ele é bom mesmo, se ele funciona, se ele roda de bolas, se tem muito conteúdo e se realmente vale a pena assinar Eu testei ele durante pouco mais de dois meses Eu quero contar com vocês toda a minha experiência aqui, algumas coisas que eu gostei e que eu não gostei Então fica até o final desse vídeo que com certeza vai te ajudar bastante a entender como tudo funciona E o principal, né? Fazer você não perder o seu dinheiro Esse aplicativo PlayUpTV é um sistema de IPTV O IPTV, resumindo, ele pega a imagem do lugar, a área original lá, vindo pra cá Mas tem muito conteúdo, filme, série, tem canal de TV, tem novela, tem a parte de esporte ali Tem reality, desenho, dorama, muito conteúdo mesmo, tem muita coisa Aí um ponto negativo aqui, essa parte de filme, série, dorama, novela, reality, desenho, anime Eu tenho muita coisa, mas não tanta coisa assim comparado a outros que eu vi Esse foi um ponto negativo Mas eu achei que funcionou tranquilo Não, não trava, rodou tranquilo Quanto a isso, baseado em outros que eu vi Que travaram muito, o PlayUp funcionou bem nessa parte A parte de canal de TV também, não vi tanto canal assim Diferente do que outros, parece que é bem padrão Todos os canais de TV fechado e aberto Tem lá dentro Mas aí em relação a essa parte de filmes e séries que não tem tanto assim Não tem muita coisa antiga, eu gosto de ver coisa antiga, desenho antigo Filme antigo E aí quando lança uma coisa, aí puxando pros novos Quando lança algo novo lá, sei lá, lança no Netflix, lança na plataforma de Steam aí Eu achei que demora muito pra sair lá dentro Não sai no mesmo dia, sabe? Sai alguns dias depois, sai uma semana depois Filme de cinema, cinema mesmo, demora muito pra sair lá dentro Eu vi gente falando que demora rápido, mas nem todo filme, tá? Alguns demoram bastante Baseado em outras plataformas que eu vi, outros aplicativos Que lança bem rápido Inclusive vou até fazer uma comparaçãozinha aqui do aplicativo que eu tô utilizando Que é o Cineflick Card Funciona muito bem, tem muito conteúdo mesmo Muito conteúdo Vou até deixar o site oficial aqui abaixo nos comentários Pra você poder comparar em relação a conteúdo e valores Que eu acho que é o mais importante Lá achei que tem mais conteúdo Antigo, tem de tudo E as paradas novas lançam mais rápido Lá dentro Do que no PlayUpTV Fiz a comparação junto Depois do meu primeiro mês do PlayUpTV Eu já assinei o Cineflick Card Depois de dois meses e pouco do PlayUpTV eu cancelei Acho que eu peguei o plano de três meses Então assim, eu parei de usar E continuei assinando o Cineflick Card Que eu achei que vale muito mais a pena E aí eu vou até olhar uma colinha aqui Pra poder explicar pra você Em relação a diferença Sobre os valores que o PlayUpTV é bem mais caro pra você ver Um ano do PlayUpTV é R$39,90 Um mês quer dizer R$39,90 Dois meses é R$74,90 E três meses é R$109,90 Então tipo assim Muito aplicativo de PTV aí É difícil Eu já vi aplicativo de PTV que R$100 e poucos reais É assinatura no ano Agora vamos pro Cineflick Card Tem o plano mensal, trimestral, semestral e anual Lembrando que todos os planos você tem acesso a três telas O PlayUpTV era só uma tela Você tinha que pagar um extra pra ter acesso a mais telas O PlayUpTV um mês Três telas R$19,90 Trimestral Três telas R$39,90 Semestral Três telas R$69,90 E aí o plano anual São quatro telas Aumenta uma E é R$129,90 Quando eu terminar o trimestral Que foi o que eu peguei já de início Porque eu tava satisfeito com o PlayUpTV Eu falei assim Eu vou pegar um mês não Vai que esse negócio é bom Vi muita gente falando Um amigo meu utilizava Foi até por isso que eu peguei Decidi pegar o de três meses Assim terminar eu vou pegar o anual Porque R$129,90 pra quatro telas Em casa duas TVs Um celular vai sobrar uma ainda Pra colocar em outro celular Ou pra colocar no computador aqui Então achei o Cineflick Card Muito mais vantajoso No site aqui Você pode até ver essa comparação Dos valores que eu tô falando Eu tô olhando direto no site Do Cineflick Card Achei que compensa bastante É bem fácil de instalar Bem fácil de mexer Assim que você preencher Todos os seus dados Lá chega no seu e-mail Tudo O tutorial Passo a passo De como fazer Mesmo que você Não tiver nenhum tipo de experiência No assunto Você vai conseguir fazer Beleza? Espero de verdade que esse vídeo Tenha te ajudado aí Qualquer dúvida Comenta aqui embaixo Conta a sua experiência também Pra galera poder bater papo E se ajudar Talvez tenha alguém aí Que usou o Play TV e não gostou Sabe? Fala o que não gostou Ou alguém que usou O Cineflick Card Então Tamo junto e valeu! Tchau! Tchau!